Música Pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe também poderão ser vacinadas contra a doença. Com o fim da campanha, a vacinação foi ampliada para toda a população com mais de seis meses de idade, até que os estoques de vacina dos municípios sejam zerados. O diretor da DIV ressalta que é preciso respeitar o intervalo entre a aplicação da dose da vacina contra a gripe e do coronavírus. A meta era imunizar ao menos 90% da população prioritária. Brenda Jan Kiniz para a Rede Web TV, a sua TV online. Música 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 Música